Meu nome é Cristina Pires Velasquez da Silva. Eu sou casada há 12 anos, tenho um filho de 7 anos, moro em Porto Alegre, e faz uns seis meses que eu me encontrei no macramê. Eu estava olhando uns vídeos que eu faço artesanato, faço alguma coisa de artesanato que eu gosto de fazer, e daí encontrei a Osana. Daí comecei, me inscrevi no curso, daí comecei a fazer o curso, daí gostei, e estamos aí. Comecei a fazer umas coisas pequenas, com uns painéis pequenos, assim, para treinar, e daí eu fiz algumas coisas, sim, já criei, já. Mas eu vendi mais chaveirinho, depois que eu entrei na escola de nós, eu consegui fazer umas peças já, depois de 15 dias, eu mesmo já estava fazendo as peças. Peças pequenas, né? É, quando eu vi, daí eu fiquei pensando pelo custo, né? Daí, será que eu vou conseguir fazer? Depois de um mês e pouco, daí eu resolvi me inscrever, que eu já estava olhando os vídeos, né? Eu vendi mais suporte de planta e chaveiro. Eu acho assim, eu entrei na escola de nós, mas porque, para me distrair um pouco, né? Eu estava entrando em depressão, daí a escola de nós já me alertou e me deu uma autoestima, né? Daí eu consegui, que a pessoa, acho que se ela quer alguma coisa, ela consegue, é só querer. Para a pessoa ir em frente e não desistir. Se eu não conseguiria entrar na escola de nós, eu ia ficar mais, aquela coisa de rotina, né? De ficar em casa e não ter muita ocupação. E a escola de nome ocupa bastante isso, que me alerta, assim, para, como se diz, não pensar em bobagem. Alivia a cabeça, né? A importância do grupo no Facebook, para mim, é assim, tu pegar depoimentos e começar a fazer. Às vezes, tem alguma coisa que alguém fala, daí, ah, isso parece que foi para mim. Daí, tu pega e segue em frente, sabe? Tu não desiste. Eu quero muito fazer o painel grande, né? Eu vou fazer um painel grande, botar na minha sala. Daí, sabe, mas eu não consigo fazer ainda, que eu não sei. Eu fui fazer um e desmanchava. Eu fazia e desmanchava, um pequeno, né? Daí, assim, não, vou esperar treinar bastante, porque depois eu vou comprar a linha e vou fazer um para mim. Eu peguei o galho, daí eu comecei a fazer, até do... Eu comecei a fazer da Rosana, que estava mostrando, e daí eu peguei e fiz pequenininha, né? Para ver. Daí, eu botei lá na porta da casa, ó. Eu já imaginei ela numa peça grande, né? Num painel grande. Ai, que bonito que fica, assim, uma pipoca num painel grande. Às vezes, eu faço mais por encomenda. Às vezes, ai, tu faz para mim o chaveirinho, ah, tu faz para mim. Daí, eu vou fazendo, né? Meu nome é Cristina e eu sou Escola de Nós.